Essa é a quinta e última aula onde eu vou mostrar as principais funções de manipulação de Arrays que o PHP dispõe. E agora eu vou começar falando da função AND, que retorna exatamente o último elemento do Array. Então eu vou criar um Array aqui de itens, que pode ser números, por exemplo, e eu vou retornar o último elemento desse Array. Então eu criei aqui um Array com algumas idades, indo de 12 até 98, e se eu quiser retornar o último elemento desse Array aqui, eu poderia utilizar algum hackzinho, ou seja, eu mesmo fazer uma lógica para pegar esse último elemento aqui, através dos recursos que nós já vimos. Seria, por exemplo, vou imprimir através do echo mesmo. Então eu poderia pegar 8. E aqui nós sabemos que eu posso passar o número da posição que eu quero pegar. Então essa aqui é a posição 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então se eu passar 8 aqui, eu vou retornar exatamente o último elemento do Array, já que ele tem 9 registros aqui. E o 8, no caso, é o final, é o último. Ao rodar aqui, veja que retornou 56, exatamente como eu queria. Porém, em alguns casos eu não vou saber exatamente o tamanho do nosso Array. Eu posso fazer um hackzinho aqui, onde eu pego, por exemplo, o count. Esse count retorna o tamanho do Array, então eu passo o Array que eu quero que retorne para mim. Qual que é o valor que eu vou retornar aqui? Então eu vou retornar o valor de 9, certo? Se eu fizer age 9, ele simplesmente vai dar erro porque a posição 9 desse Array não existe. Então ele vai dar um erro aqui falando que essa posição que eu estou tentando pegar não existe. Eu posso fazer aqui um menos 1 para retornar, por exemplo, 9 menos 1, que é 8. Autorizar que está do mesmo jeito e a vantagem nesse caso aqui é que se eu adicionar, por exemplo, mais um registro aqui no final do nosso Array, ele continua funcionando do mesmo jeito. Porém, como eu já adiantei da função end, eu não preciso fazer tudo isso daqui. Eu posso simplesmente utilizar nossa função end, que ela já retorna o último elemento do nosso Array. Veja, atualiza aqui, continua retorna 90, se eu removo aqui, por exemplo. Continua retornando com sucesso, o último elemento aqui, se eu adiciono novos elementos, ele retorna sempre o último. Então essa é a função end para manipulação de Arrays. Outra função que temos também, essa é muito útil, é sobre Array Filters. Você pode filtrar os valores do Array. Por exemplo, suponha que nós temos nessa Array que é a idade de diversas pessoas. Foi exatamente esse propósito aqui. E a gente está desenvolvendo esse sistema, por exemplo, de entrada de uma festa. Então nós podemos criar uma funçãozinha aqui, e vai retornar apenas as idades, ou seja, vai retornar as pessoas com as idades que sejam superior a 18 anos. Então nós podemos fazer essa lógica aqui. Vou criar uma nova variável aqui para receber esse Array filtrado, ou seja, com os valores separados, cujas pessoas têm idade superior a 18 anos. No caso, criar uma variável idades filtradas. Ela vai receber, no caso, a função ArrayFilter. Essa função, ela espera o próprio Array que eu quero filtrar em uma função de callback. Vou explicar aqui com calma. Então qual é o Array que a gente quer filtrar? No caso, nossa Array de idades, age. E aqui eu posso passar uma função de callback. Não se preocupe com função por enquanto. Essa função aqui, eu posso definir uma lógica para verificar alguma coisa. Eu vou passar aqui uma variável, que pode chamar de value, age. Vou chamar de age para ter um nome mais coerente, que é a propriedade em si. E essa ArrayFilter vai pegar toda essa nossa Array que vai passar um por um, jogando cada elemento dentro desse age aqui, e eu posso fazer alguma lógica aqui dentro. Então, ou seja, ele está pegando essa nossa Array aqui, e passando item por item dele aqui. E esse age aqui vai ser cada um. Então, na primeira vez vai ser 12, 14, 18. E aqui eu posso usar uma lógica, por exemplo, retorna apenas as idades. Que é o age, que é exatamente essa variável que eu estou sabendo aqui. Que é a própria idade em si, que é o próprio valor. Que seja maior ou igual a 18. E aqui no final eu vou simplesmente imprimir as idades filtradas. Nosso Array, lembrando que ele tem 9 itens, se eu não estou ganhado. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então tem 9 itens aqui. E ele vai retornar apenas as que são a idade maior do que 18. Se eu atualizo aqui, vai retornar apenas 7. Então, o nosso caso aqui, o 12 e o 14, que tem idade menor do que 18, simplesmente não retornou. Então, essa é uma das funções do ArrayFilter. Seguindo esse mesmo princípio aqui do ArrayFilter, temos também o ArrayMap. Ele me permite eu formatar, ou fazer algo com os valores do nosso Array. Então, eu vou mostrar como vai funcionar. Então, eu vou criar um novo Array aqui. Ele vai ter alguns nomes, por exemplo. E eu vou aplicar uma função nesses casos aqui, onde eu vou pegar todos esses nomes aqui e transformar eles para maiúsculos. Ao invés de pegar um por um aqui e transformar para maiúsculo, eu poderia muito bem fazer isso. A gente já sabe como fazer isso. Por exemplo, pegar name, na posição 0, que vale o Carlos aqui, recebe. Aí eu utilizo a função do PHP para deixar os nomes com caracteres maiúsculos. Exatamente, str to upper. E eu vou aplicar uma função nesses casos aqui, e aqui eu pego o próprio valor e converto ele para maiúsculo. Então, ou seja, name na posição 0, que é Carlos aqui, recebe Carlos com letras maiúsculas. Eu posso usar o mesmo para todos. Se eu divulgar esse Array de names aqui, vai estar tudo com os caracteres maiúsculos, como a gente quer. Aqui é names. Veja que ficou o do state que a gente queria. Para imaginar que esse Array aqui tem centenas de milhares de registros. Não faz sentido eu ter que fazer um por um aqui na mão, como nós fizemos. Eu posso utilizar uma função que facilita isso. Vamos deixar eu comentar esse cara daqui. Então, eu vou fazer a própria variável names. Que é o nosso Array. Que é um Array de names. Vai receber ArrayMap. Aqui eu vou passar o Array que eu quero formatar em si. No caso, o próprio Array de names. E eu posso passar uma função de callback aqui, que eu quero aplicar alguma lógica. Aqui eu tenho que passar com um parâmetro aqui, o próprio name em si. E aqui dentro dessa função de callback, do nosso função ArrayMap, basta simplesmente fazer um return. Aplicando a lógica que você quiser aplicar. Como por exemplo, deixar todos os caracteres maiúsculos, com uma função strstuoper. Deixar todos os caracteres minúsculos. Fazer o que você quiser com os valores desse nosso Array. No caso aqui, eu vou transformar todos os caracteres para maiúsculo, igual nós fizemos naquilo outro exemplo. Porém, nesse caso aqui, é algo mais automático. E na função ArrayMap, primeiro nós passamos a função de callback, para depois passar o Array com os valores que eu quero formatar. Posso passar desse formato aqui. Passa a nossa função de callback, que vai transformar os dados para maiúsculo, e eu passo a nossa rede names aqui. Ao atualizar aqui, pode ver que passou todos os caracteres para maiúsculo. E o interessante aqui é que você pode criar essa função isolada, como por exemplo, chamar a função de aplicar tooper. Não se preocupe com o contexto de função aqui, por enquanto. Então aqui eu estou criando a função. Não precisa se preocupar simplesmente para trazer essa lógica para essa função aqui. É uma funçãozinha que simplesmente recebe um valor como parâmetro, e ela retorna esse mesmo valor com maiúsculo. Então aqui, ao invés de passar dessa forma aqui, a função de callback, posso passar apenas o nome da função que eu vou utilizar como callback. Então aqui eu tiro tudo isso. E passa apenas o nome da nossa função. Funciona do mesmo jeito. Atualizo aqui, está do mesmo jeito. A diferença é que eu tenho essa função que eu posso aproveitar ela agora em qualquer lugar, que eu quiser pegar um valor e transformar para maiúsculo, e eu ainda conseguir utilizá-la aqui no nosso array map. Por enquanto, não se preocupe com o conceito de função, simplesmente entenda o conceito do array map, que ele mapeia todos esses itens aqui do array, e você pode formatar, aplicar configurações específicas nesses itens aqui. Entenda também o conceito array filter, que você pode filtrar os elementos do seu array. E entenda também o end, que foi a função que nós vimos. Então basicamente são essas as principais funções de manipulação de arrays que o PHP dispõe. Eu espero que tenha ficado claro, espero que essas dicas tenham sido úteis para você. E até a nossa próxima videoaula. E até a nossa próxima videoaula.